Família Uau, estou no carro saindo de duas reuniões corporativas em duas multinacionais e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra você, sem o microfone adequado, sem a estrutura adequada então o carro vai sacudir, mas é um recado importante eu fui em duas empresas agora de manhã, só duas empresas e são tantos treinamentos, tantas oportunidades pra dar palestras, pra fazer treinamentos dentro de duas empresas, que eu fico me questionando por que que tem tanta demanda e tão poucos profissionais capacitados pra entregar detalhe, não é o treinamento, não é uma palestra, mas é sim o resultado as empresas estão cansadas, exaustas de contratar palestras, uhul, uhul de contratar palestras que não geram valor pro negócio e aí vem várias coisas, primeiro, o profissional, o treiner, o palestrante, o psicólogo, enfim o profissional que vai fazer essa palestra, que vai fazer esse treinamento ele precisa entender do mercado corporativo, ele precisa estudar o negócio do cliente ele precisa entender a cultura daquela empresa, ele precisa entender como é que a empresa chegou onde está hoje quais são os desafios, o que a empresa está vivenciando, enfim sabe por quê? Porque se não, contrata o profissional uma única vez essas duas empresas em especial que eu estou falando aqui pra você eu atendo elas desde, sei lá, 2008 olha o ano que a gente está, faz as contas, quantos anos eu atendo porque será que há tantos anos eles renovam o contrato pra que eu possa ir lá, treinar, desenvolver quando eu falo eu, não é eu, Gislene Esqueda eu estou falando da minha empresa que faz todo esse trabalho acontecer porque o foco não está nas horas que você vai dar de treinamento mas o foco está no resultado que você vai gerar para o negócio aí eu pergunto pra você você que dá treinamento, você que é uma consultoria você que tem o sonho de ter sua própria consultoria de dar palestras, de dar treinamentos você foca em falar horas de conteúdo ou você foca no resultado que você vai agregar para o valor? Ah, Gislene, mas eu não sou consultor, não eu sou funcionário e eu dou treinamento dentro da empresa mais ainda o seu treinamento, quando ele é avaliado ele é avaliado positivamente porque agregou valor ou ele só recebe aquele tique de ok foi realizado ah, tinha que ter esse treinamento foi feito tinha que ter essa integração foi feita tinha que ter a atualização de tal projeto foi feito ou o seu treinamento é destaque ou a forma que você se comunica de verdade gera valor, gera importância na vida daquelas pessoas quando você faz um treinamento gerando valor, focando no resultado o seu jogo muda o jeito que você se posiciona no mercado muda eu vou falar real para você tem milhares de empresas que dão treinamentos e palestras muitas desesperadas por fechar negócio eu do lado de cá não estou me gabando não eu estou partilhando com você e eu falo psicólogo só fala dele mesmo quando é para agregar valor na vida do outro e eu aqui na nossa empresa com problema de agenda porque são muitos treinamentos muita demanda para uma única data e se eu estou em uma empresa não tem como eu estar na outra existe um oceano azul de oportunidades tem fala lá o oceano vermelho é o oceano sangrento cheio de concorrência e o oceano azul sabe qual é o oceano azul? o oceano azul é aquele profissional é aquele trainer que foca em gerar o resultado e ele gera o resultado e aí a empresa contrata recontrata contrata recontrata contrata recontrata quantas vezes quanta demanda tiver e sabe as empresas precisam de treinamento cada vez mais os profissionais os diretores os heads eles investem em treinamento porque para uma empresa ter resultado financeiro quem entrega o resultado financeiro são as pessoas e para isso as pessoas precisam estar bem eles já sabem disso já está validado cientificamente por milhares de pesquisas a minha pergunta é para você você está preparado para isso? em qual o oceano você está nadando? se você quiser aprender o método que eu uso e que funciona há anos mais de meu Deus quantos anos? só como empresa mesmo como empresária e não antes como profissional autônoma 10 12 15 anos eu vou te ensinar e não vou cobrar nada por isso aqui em algum lugar desse vídeo ou aqui acima ou aqui abaixo não sei onde é que você está assistindo tem um link para você clicar e nesse link você vai conhecer qual é o método que eu o Gislene Esquerdo uso e desenvolvi pautado em três áreas da psicologia psicologia comportamental para promover mudança de comportamento psicologia cognitiva para promover mudança de mentalidade de mindset de cognição psicologia positiva para trabalhar toda a questão emocional e pautado cientificamente na neurociências porque a gente precisa otimizar todo o funcionamento que o seu cérebro que o nosso cérebro tem o link está aí faz o download desse material aplique que eu tenho certeza que os seus treinamentos e as suas palestras vão para o nível do UAU por último um desabafo aqui se você chegou até esse momento você vai ouvir meu desabafo eu estou cansada cansada de ver profissionais competentes com um mega eu ia falar puta mas não vou falar puta com um mega conhecimento com uma vivência uma pessoa que é um case de sucesso dá um treinamento ruim ah, mas que meu treinamento é técnico sim, existe treinamento técnico mas não é porque o treinamento é técnico que ele tem que ser chato o treinamento é chato porque o seu método o método que você está usando hoje não é o método que funciona alinhado à psicologia e ao jeito do cérebro do ser humano funcionar chega disso isso vai queimar sua carreira isso vai queimar o mercado chega disso então aproveita agora leia esse material e aplique aplique mesmo leu o material ficou com dúvida volta aqui nesse post salva esse link aí volta no post deixe seu comentário eu quero responder eu quero conversar com você pra te ajudar a mudar esse mercado chega de treinamento meia boca chega estamos na era dos treinamentos uau e eu quero você junto comigo com a sua agenda cheia de treinamentos corporativos fazendo essa era de agregar valor essa era de treinamentos uau uau vou ficar com uau treinamentos uau desabafo feito eu quero